Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo. Galera, hoje eu vim simplesmente trazer uma addon épica de Naruto. Sim, galera, essa addon vocês vão me surpreender com o nível de qualidade que ela está simplesmente insana, galera. É o mesmo criador que criou a addon de Tokyo Revenge, o mesmo criador que criou a addon de Ragnarok, aquelas duas do Guerras do Inê, só que agora eu fiz uma de Naruto, galera. E vocês sabem que eu sou fanzão de Naruto. E quem não é fã de Naruto? Vamos dizer sincero. Naruto é muito bom, por mais que tenha gente hater que vai dizer que Naruto não é bom. Naruto é bom, mas não seja perfeito, mas é bom. Bom, não quero dizer perfeito. Mas, basicamente, essa addon tem muita coisa e eu vou mostrar já já para vocês. Galera, vocês vão se surpreender com o nível de qualidade dessa addon, galera. Download na descrição dos vídeos, mas o que eu recomendo para vocês, deixa o like, se inscreve no canal se você quer mais vídeos dessa addon. E outra coisa importante, veja o vídeo completo, porque muita gente vem chorar aí nos comentários. Pô, PG, como é que faz isso daqui da addon? Como faz aquilo? E eu mostro no próprio vídeo. Eu falo, veja o vídeo. Como é que faz isso? Galera, no vídeo eu vou explicar como funciona os modos, como funciona tudo da addon e explica no vídeo. Então, bora nessa, vamos que vamos. Primeiro, temos aqui, ó. Seja bem-vindo ao mundo de Naruto. Ok. Continuar. Simples, simples. Qual clã você quer? Basicamente é simples. Uchiha, Sharingan, Magerkyou, Hilingan. Hyuga, Byakugan. Byakugan, Dourado, Tenzingan. Simples, simples. Eu vou escolher o Hyuga só para escolher agora. Tá. Beleza. Após isso, galera, você escolheu. Pronto, meu personagem está aqui. Ah, mas não tem sistema de customização, PG? Não, não tem. E aí, não faz diferença para mim, não. Eu acho que futuramente talvez tenha. Beleza, meu personagem é careca, né? Porque o carinha escolheu ser careca e é a vida dele, né? Tá, tem aqui, ó. Sistema de menu é aqui, galera. Aqui você vai colocar os menus. Só agachar e clicar igual a de Ragnarok, que o sistema funciona. Diferente da de Ragnarok, essa daqui já tem um sistema um pouquinho melhor. Porque é assim, galera. Você vai clicar aqui. Só vemos que no Narno tem um monte de modos. Quase infinitamente de modos. Aqui. Aí você vai falar, pô, velho, eu tenho um monte de modos. E agora eu só vou poder usar 5? Não, você pode usar 10, 20, 30 modos. E é bem simples, galera. Bem simples mesmo. E claro que eu já vou mostrar. Tá, tem um outro menu que é um menu que tem aqui. Aí você vai ter aqui as missões, que não tem nada por enquanto. Tem também o sistema de modos. Aí vem o interessante. O sistema de modos é bem simples. O meu não tem nada porque eu não tenho modos. Mas caso você tenha os modos, vão aparecer aqui. Ah, então você pode ter no máximo 5 modos pra equipar. Mas isso vale, você pode ter. Ah, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho um Matutakurama. Eu tenho um Byakugan e outro um Hiningan. Sim, você pode. Aí você coloca aqui. Hiningan, Byakugan, Temcingan. Você coloca o que vocês querem. Entende? Ah, mas eu tenho 50 modos. Então você só vai poder usar 5 desses 50. Você não pode usar todos os 50 modos e tal. Ah, mas e se eu morrer? Eu vou perder o modo? Não. Pelo que eu vi, não. Vai ser um sistema de menu. Então caso você morra, não vai perder o modo. Ah, mas como é que eu consigo esses modos? Cada modo vai ter maneiras diferentes de conseguir. Mas o principal e os principais vão estar aqui em habilidades. Que vai estar aqui os modos principais. Mas como eu sou Ryugan, vai estar aqui. O Byakugan, Temcingan e eu mando de Temcingan. Claro que eu vou mostrar tudo como é que fica. Mas eu estou explicando primeiro como funcionado. Aqui o Byakugan. Vocês vão ter que ter um certo level. Que ele vai pedir level mínimo 5. Chakra 0. E TP. Eu tenho que estar 5 mil de TP. Ah, então. Tipo, dá para mim começar a ter o Temcingan. Dá sim. Só que você tem que estar no livro 50. E ter tudo isso de TP. Se você tiver, você pode equipar já o Temcingan direto. Não tem problema nenhum. Ah, mas aí como funciona? Após equipar. Eu já vou mostrar para vocês. Quando a gente vai mostrando os modos para vocês. Tá, galera? Isso daqui é um mundo já... Eu já separei até um mundo com os modos certinhos. Para mostrar para vocês. Tá. Além disso, o que mais tem, PG? Temos aqui algumas coisas importantes que temos aqui. Primeiro vão ter armas. Temos aqui a Kunai do Minato. Temos a espada dos alvos. Olha a laminada dessa espada. Que coisa linda, filho. O bicho faz um sushi em 2 segundos. Temos a Samerada selada. Bem bonita mesmo, galera. E temos a Kunai. Que eu esqueci de colocar, né? Que eu sou um cara muito inteligente. A Kunai você pode estar atacando ela nos inimigos. Você mira e ataca. É bem simples. Mirei. E vamos ver. Vamos ver se não dá certo aí lá. Olha, ele vai atacar a Kunai. Então é bem simples essa parte. Vão ter vários personagens aqui. Como ainda não temos um sistema de missão. Nem todos os personagens. Eu acho que os spawner personagens só vão spawnar. Então você não vai meio que achar os personagens. Como normalmente eu acho que deveria ser o correto. Você achar os personagens e tal. Mas tudo bem. Temos aqui, ó. Aqui, ó. O Rock Lee e tal. O Gaia. Tem Vashirama. E também vai ter aqui Ryugas, ó. Ryugas também vão ter. Temos também, galera, aqui o Jiraya. Temos aqui o Ninja Jonin. Temos aqui o Ninja do Uchiha, ó. Você pode ver que o clã vai estar atrás. Tem o clã Uchiha. Temos também, galera, além do clã Uchiha, aqui, ó. Temos o Zabuza. O Zabuza. Ele eu acho que vai dropar a espada dele. Então vamos ter também o Zabuza aqui. E por último também vamos ter aqui o... Esse ninjinha aqui, ó. De cabelo branco, basicamente. E tal. Então eu vou ter vários ninjas diferenciados que vocês... E também tem essa nebrina aqui. Essa nebrina é o Zabuza soltando essa nebrina? Será? Não sei, galera. Mas vocês vão ter vários e vários ninjas diferentes no mapa. Agora eu vou mostrar pra vocês os modos que temos nessa addon. Tá, galera? Primeiro eu tenho que mostrar alguns pergaminhos antes de mostrar os modos. Que são esses pergaminhos aqui. Esse é um pergaminho específico que vão dar certo os modos. Que nem esse daqui. Esse daqui tem basicamente os oito portões. Desde o primeiro portão até o oitavo. Ah, eu quero o segundo oitavo portão. Sempre vem. Você vai chegar aqui e vai colocar aqui, ó. Desbloquear. Se tem o TP, tem o level. Desbloquear. Pronto. Temos aqui também os pergaminhos dos modos Zenin. Tendo aqui o modos Zenin das lesmas. O modos Zenin dos sapos. E o modos Zenin das cobras, basicamente. Tá, beleza aí. Aí você vai comprar eles através do TP e level. Tá, beleza. Como que pega os modos? É bem simples. Vem aqui em modos. Eu vou equipar alguns aqui pra mostrar pra vocês. Então, total cinco. Vou escolher o Shining Gun. O manto de Tencing Gun. Aqui, ó. O modos Zenin dos sapos. O modos Zenin das cobras. O da lesma tá meio bugado, galera. Eu vou virar o dos sapos. Então, nem vou mostrar. E o primeiro portão enviar. Pronto. Agora eu só vim aqui no meu menu e equipar. Primeiro, temos aqui o Sharingan. Esse, basicamente, é o Sharingan do 3 Tomoi. Não tem um, dois, três Tomoi. Caso eu possa desativar também o modo, galera. É só clicar em desativar. Agacha, vai trocar o modo. Aqui, ó. Tem que esperar uns certos minutinhos. Aqui, ó. Temos também, galera, o manto de chakra do Tencing Gun. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Claro que você pode clipar o olho e o manto junto. Olha isso. Muito lindo. Esse nada mais que é o manto de chakra do Tencing Gun. Claro que não tem as Gugu Mudama, mas eu gostei da cor e realmente parece o manto de chakra do Tencing Gun. Bem legal. E você pode simplesmente desativar, tá, galera? Cara, tem modos que você não consegue ativar junto, mas tá. Temos aqui, galera, o modo Senin dos Sapos. Eu ganhei, basicamente, a roupa do Naruto e os olhinhos do modo Senin dos Sapos do Naruto. Aquela parte laranja e bem no meio, aquela marquinha dos sapos. Mas bem legal e bem bonito. Então vamos desativar. Temos também o modo Senin das Cobras, que você basicamente vai ganhar o olho da cobra aqui bem no meio. E as beiradinhas roxas que nem a Orochimaru tem, galera. Muito legal mesmo, muito bonito, mas bem legal também, galera. Tá, agora eu vou mostrar o primeiro portão aqui pra vocês. Tá, deixa eu ver se eu consigo desativar já. Isso, vamos aqui, ó. Primeiro portão. Esse é o primeiro portão, galera. Parece que eu não ganho nada de status, não acontece nada, eu só vou ficar um pouco mais forte. Eu acho que é isso, galera. Esse é o primeiro portão, mas tá, vamos ver outros modos aqui. Toda vez eu tenho que vir aqui e trocar meus modos, caso eu quiser usar outros modos, tá? Então aqui o segundo portão, vamos colocar aqui o oitavo portão, tá, beleza? O oitavo portão, sétimo portão e eu acho que o sexto aqui mudou também de cor. Então, sétimo portão, sexto portão. Aí vamos colocar. Aí também tem os Mangekyou, né? Aqui, ó, sexto portão. Aí tem o Mangekyou do Mangekyou Sharingan e Mangekyou Eterno também, galera. Beleza, agora vamos equipar. Simplesmente é assim que funciona, beleza? Esse é o Mangekyou Eterno do Sasuke. Olha o Mangekyou Eterno do Sasuke. Muito lindo, muito bonito e tal. Tudo bem simplesão nessa parte, galera. E tal? Aqui, ó. Esse é o oitavo portão. O portão da morte. Olha que lindo, galera. Você consegue ver as partículas caindo aqui, ó. Bem legal, ó, pra vocês verem melhor. Olha isso, galera. É muito lindo mesmo. Esse daqui é o oitavo portão, galera. Olha isso. A áurea, a sobrancelha ficou vermelha, os olhos brancos. Muito lindo mesmo, galera. Muito lindo, tá? Deixa eu desativar aqui. Pronto. Aqui, ó. Sétimo portão. Esse já é azul, galera, que é o sétimo portão, né? Ele é azul. Olha o design, a cor. Você pode ver que vem, tipo, uma partícula azul. Não é uma partícula, não. Esse contorno azul em volta de vocês, os olhos brancos. Bem legal também. E essa fumaça toda azul aqui pra você utilizar. Tá, temos aqui o sexto portão, né? Deixa eu... Venha pro sexto, vai. Acho que tem que esperar carregar aqui, ó. Sexto portão. Beleza? O sexto, o sétimo e o sexto parecem iguais. Não teve uma grande mudança. Até continuam no azul. Tá, mas bem legal também. Ah, tem modos que dá pra equipar juntos. Tem alguns que não dá, galera. Basicamente. Temos aqui também, galera, o Manguekyou normal aqui do nosso querido Sasuke. Manguekyou aqui. Bem legal, tá? Bem top, né? O Manguekyou normal, assim, sem ser o eterno. E tá, deixa eu desativar. Não precisa nem desativar, galera. Vamos trocar aqui os modos. Tá, vamos aqui pro primeiro. Manguekyou já fomos aqui. Manguekyou, sétimo portão, tá? Temos o Sussu Danzano. Deixa eu ver aqui. Tenzingan de olho. Temos também Rinningan de olho, né? Viarrogan. E por último, eu acho que é o Rinningan. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o Rinningan aqui. Tenzingan, Rinningan. Pronto. E eu acho que esse daqui eu vou usar um dos Mokuton aqui. Agora é só equipar, galera. Primeiro, o Rinningan. Tem que esperar um tempinho pra carregar, né? Alguns segundinhos, mas tá pronto. Rinningan. Olha que lindo, galera. É muito lindo. É um Rinninganzinho bem simples, mas bem bonito mesmo, galera. Aí tem aqui o Mokuton. Ok. Esse é a Aurea Verde. Esse daqui é um dos portões, eu acho que é o quarto ou quinto portão. Vai ficar com a Aurea Verde, ó. Eu equipei junto com o Rinningan. Dá pra fazer alguns modos assim, só que de olhos com modos de manto. Assim, basicamente, galera. Aí eu vou desativar aqui e vamos aqui, ó, para o Susano, ó. Susano, galera, olha que lindo esse Susano. Bem bonito, tudo roxo. Essa partícula branca deixa um design próprio do Susano muito inigualável, galera. Muito lindo mesmo. Aí o manto de Tencingan, pra mim usar o manto de Tencingan, eu tenho que simplesmente desativar o Rinningan. Senão eu não vou conseguir utilizar. Esse barulho é chato, galera, que o meu PC faz toda vez. Tá, vamos ver se nós conseguimos usar aqui. Tem que esperar alguns segundos, né, pra nós conseguir utilizar. Agora vamos pro manto de Tencingan. Aqui, ó. Pronto. Esse é o olho do Tencingan. Olha que lindo. Parece até o olho do Shukaku, velho. Quando eu vi, eu confundi com o olho do Shukaku, mas é bem bonito mesmo, galera. O olho do Tencingan. E por último, o Byakugan aqui, que você pode estar utilizando também e tal. Ah, mas PG, você não escolheu o Tihra? É que eu mexi uma maneira de eu conseguir todos os modos pra mostrar pra vocês. Mas basicamente, essa é a Adon. Uma dúvida bem boa, bem bonita. Mas futuramente teremos roupas e muitas coisas. Quero saber a opinião. Vocês gostaram do vestido da Adon ou não gostaram? Ela é bem legal. Como vocês viram, tem bastante coisa. Tem Byakugan, Rinningan. Tem bastante coisa pra você jogar, se divertir e muito mais. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí pra ajudar o canal. Se inscreve aí no canal se for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. Falou, galera. E até a próxima.